A lua, meu sonho é um dia poder viajar até ela Pera, eu acho que eu posso fazer isso Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa querida série O Mundo de Jazz Eu tô muito feliz galera que vocês voltaram a dar super apoio pra série mano Obrigado mesmo, os vídeos estão pegando bastante views, tá pegando bastante like Então vocês voltaram a curtir mano, obrigado, obrigado, obrigado galera Eu peço que vocês continuem deixando o seu joinha que é a melhor forma de vocês mostrarem que vocês gostam ainda da série Vamos tentar pessoal, bater uma meta de 35 mil likes, pelo menos 35 mil likes Se a gente conseguir passar essa meta vai ser a coisa mais legal e incrível do mundo Mas por ora a gente fica só nos 35 mil likes Então saraiva seu joinha se você ainda curte a série que hoje nós vamos fazer uma parada bem legal Eu havia dito pra vocês pessoal que eu precisava dar a sugestão de vocês Pra eu poder adicionar novos mods aqui na série, pra gente poder fazer mais coisas Só que eu não queria que fosse qualquer mod Eu queria galera que fosse um mod que tivesse a ver com a temática do mundo de Jazz Aí eu pensei, poxa cara, viagem pra planetas, luas, pegar um foguete e sair viajando pelo espaço Cara, isso é uma temática que tem totalmente a ver com o mundo de Jazz Que é viver uma vida aqui, construir uma cidade moderna Então tem um toque moderno nesse mod E é isso que a gente vai fazer hoje galera A gente vai começar os preparativos para viajar para a lua A maioria das pessoas deve conhecer o mod, o maior mod de espaço que existe Eu acho que é o Galacticrat Mas não foi ele que eu adicionei aqui hoje Eu posso adicionar ele futuramente Mas tudo vai depender de como for o feedback desses vídeos para a viagem pra lua Como vocês vão receber, se vocês curtirem eu posso adicionar o Galacticraft Que ele adiciona planetas também Ele é bem maior, bem mais complexo Tem muito mais coisas para se fazer no Galacticraft Mas por hora eu adicionei o mod da lua Chama Moon Mod E eu vou mostrar ele pra vocês aqui Eu vou vir aqui agora, mod Moon Mod Eu vou deixar só ele aqui, ativado E aí nós temos vários itens aqui Mas duas coisas que a gente vai ter que fazer de cara pessoal Primeiramente é o Rocket Core Que é isso aqui, que é a base de qualquer foguete E nós vamos precisar também da roupa de espaçonada, de astronauta De qualquer jeito, o mod praticamente inteiro gira em torno desse minério aqui Que é o minério de alumínio Olha, eu posso até fazer aqui mar de ferro Mas mesmo assim, olha É, de qualquer jeito, galera Nós vamos precisar de alumínio Eu espero que tenha sido o minério que foi adicionado com a adição do mod Vamos conferir aqui na nossa mina, galera Eu acho melhor a gente voar em busca de uma caverna Porque como a caverna é mais ampla, mais aberta Do que aqueles corredores Que a gente tem embaixo da nossa mina Que fica na camada dessa Talvez seja mais fácil a gente encontrar esse alumínio Nossa, encontrei uma ravina aqui, mano Melhor ainda Tá, vamos ver se a gente encontra esse Pera aí, deixa eu tirar o shaders Tava no pacífico Ah, que beleza Eu vou tirar o shaders aqui Porque vai facilitar a gente ver se a gente encontra algum alumínio Tá, eu não achei alumínio nenhum ainda Pelo menos ainda Opa, finalmente achei uma caverna Demorou um pouquinho, nossa senhora Eu quase caí na lava Ai, demorou um pouco Mas eu achei agora, de fato, uma caverna E assim vai ser mais fácil Da gente achar esse alumínio Mano, se eu morrer por causa disso Eu vou ficar com muita raiva Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não faz isso comigo Não, chega Água, água Eu vou morrer Não, não, não Eu vou morrer Não, não, não Nossa, isso foi por pouco Eba, achei os meus primeiros alumínios Galera, vamos ver como é que é a chunk Opa, a chunk é boa, hein, mano Ó Caraca, cinco alumínios já Ó, nove Mas Hã? Tinha um, dois Ah não, é verdade, é nove Nossa, me confundi legal Achei que era um cinco por algum motivo Mano, tá muito engraçado Aqui tá dando spawn de aranha, hein, galera Mas olha o que que acontece Aranha vem querer me atacar Só que aí Ela cai nesse monte de lava E morre Queimada, bicho Haha Muito engraçado Tá, ok Vamos procurar mais alumínio Olha, galera Encontrei alumínio no fim do mundo Que maravilha Agora nós vamos começar a refinar o nosso alumínio E começar a fazer as peças necessárias Lembrando que graças a isso aqui, ó A gente vai conseguir produzir bem mais Do que a gente normalmente conseguiria Quer ver, ó Ou não Não Por que que não multiplicou? Ah, parece que só funciona com minérios normais do Minecraft Aparentemente Galera, olha só Aqui multiplica É Eu não sei porque que isso aconteceu Enfim, pessoal Vamos começar, então A produzir algumas coisinhas aqui, olha A gente também vai precisar, pessoal Do reinforced wool Tanto para a roupa Ah, não Isso aqui não precisa, não A gente pode já fazer, então Aqui o rocket core, tá Eu tenho Pedregulho aqui Nossa, vai estar faltando um pedregulho Tá, me dá um pedregulhozinho Vamos precisar de redstone Quantas redstone? Nós vamos usar de duas redstone Tá, um, dois Beleza E aí A gente vai fazer a parada necessária Para poder fazer Deixa eu colocar aqui a interrogaçãozinha Beleza Para a gente poder fazer O nosso foguete Opa, eu esqueci Ai, adoro quando eu sou besta Eu esqueci que eu tenho que fazer a fornalha antes Pã, beleza Agora sim Isso aqui Pronto Fizemos o rocket core Ele é essencial para a gente poder fazer a nossa viagem Só que dentro desse rocket core A gente precisa colocar, pessoal O tanque de ar Que são quatro Desse alumínio aqui Que ele tá sem combustível Ah, não Ninguém disse que eu tenho que botar combustível Ah, nem, viu Como é que eu vou abastecer esse trem Ele tá vazio Tá, enfim Eu não vou pensar nisso agora Agora nós precisamos então fazer o Reinforced wool Cadê? Aqui Beleza Uma barra de Nossa, que caro Por que ouro, véi? Enfim, vai Não vamos reclamar não, né, Jess? Não reclama não E pega muita lã Ainda bem que eu tenho muita lã Então vambora Só distribui Reinforced wool 56 Reinforced wool Já foi Tá ótimo Aí agora Tá caro Ah, vamos usar ferro, mano Muito mais barato Em vez de usar O alumínio Vamos usar ferro, tá ligado? Beleza Fizemos aqui Agora a gente já vai pro Tá Ahn Assim Cadê meu ferro? Tá aqui Beleza Fizemos a carçola de espaçonave Aí agora a gente vai fazer o chest plate Que É Absurdamente caro A gente precisa de A gente precisa de dois tanques, mano Tá, eu vou pegar esse tanque aqui por hora Será que ele vai funcionar? Ou ele tem que tá cheio? Não deu Por algum motivo Ah não Mas Tem que ser ferro Mas não vai fazer diferença É, não Não tá dando por algum motivo Tá Vou fazer o capacete então O capacete precisa de um panel de vidro Panel de vidro Panel de vidro Beleza Um panel de vidro E E tá Esse aqui dá pra fazer de boa Cara, eu tenho que descobrir como é que eu encho esse tanque, véi Beleza Pronto Não Ah não, é o contrário Desculpa, galera É isso aqui, ó Põe aqui Aqui E aqui, ó Boa Agora sim o capacete tá pronto Falta só esse peitoral Mas pra ter o peitoral Precisa saber como eu encho o tanque de ar Eu tive que buscar mais alumínio por um simples motivo, pessoal Pra gente poder encher o tanque A gente vai precisar fazer o enchedor de tanque É o nome mais sugestivo que poderia ter Beleza, pessoal Então pra gente fazer ele a gente vai precisar de mais alumínio Uma alavanca e uma redstone Então vambora Ó, já tem uma alavanca aqui Que maravilha Rapaz Olha, gostei isso aqui, hein, malandro Beleza, pessoal Então vamos novamente gastar aqui os nossos Não, não é você Alumínios Alavanca Redstone Air tank filler E agora você vai encher, né Por que eu não tenho espaço aqui? Eu vou ter que abrir mais espaço ainda Ah, que delícia Isso aqui tá virando uma base Igual a do épico já Beleza Eu não vou arrumar isso aqui agora, não, pessoal Depois eu arrumo esse trem Vou deixar só assim, beleza E preencher aqui Tá, air tank filler Eu tenho que botar o quê? O que que eu tenho que colocar aqui dentro? Carvão? Não Isso é muito óbvio Aparentemente tem um bloco que eu não tinha percebido Chamado gerador de ar Faria total sentido a gente utilizar ele Afinal, é de ar que a gente precisa encher, né? Pra gente poder fazer ele Nós vamos precisar de mais quatro alumínios Quatro panéis de vidro E folhas Folhas Então vamos lá fazer Quem é você? Ô, ô, Ned Quer dar o fora da minha casa? Eu tô trabalhando aqui em coisas científicas, cara Eita, maluco Tá crashando Tá, o bloco foi feito Pessoal Na verdade Eu deveria Tentar colocar ele ali, olha Vamos ver se ele vai funcionar Pessoal Deixa eu só quebrar Nossa, que demorado Tá, eu Em teoria Deveria ser isso aqui Que eu pensei Não deu Não, não aconteceu nada Cara, eu realmente não sei o que fazer Oi Carvão Era carvão o tempo todo Eu coloquei Carvão o tempo todo Eu não acredito nisso Bom Eu tenho agora o suficiente Pra poder, né Fazer meus birignite Não, não entendi nada Vocês entenderam? Eu não Tá, ok Nós fizemos o nosso traje espacial Vamos estirar ele, galera Vamos ver Oi É maluco Que legal Olha que legal, mano Que divertido Só que, pessoal Tem algumas coisas que a gente ainda pode fazer aqui Por exemplo O que a gente pode fazer, galera? A gente pode fazer uma tenda lunária Uma tenda encapsulada Que quando a gente ativar ela Ela vai se abrir Que aqui, ó Moon Tent É uma tenda pra gente poder morar na lua Quando a gente chegar lá Então é importante a gente ter ela Pra gente poder fazer ela Nós vamos precisar de Compressed Reinforced Wood Que é basicamente A gente pegar o que a gente já tem A gente vai precisar de três Certo? Aí a gente pega aqui uns fios Pega aqui três fios Beleza Vou colocar eles aqui, ó E aí a gente Gira aqui em torno E pega três Um, dois, três Agora a gente precisa Só pegar uma portinha Certo? É uma porta? É uma porta Simples Simples, simples, simples Eu não tenho porta Então pega aqui seis blocos Mano Esse mod é muito legal, bicho E aí a gente vem E põe isso aqui Mano Eu acho que eu não vou precisar Desse tanque de ar Pra ser sincero, pessoal Porque eu acho que O O Rocket Core aqui Ele funciona na verdade A base de Gunpowder, mano E não de tanque de gás Que eu achei que fosse Tanque de gás Aqui, ó Eu tenho aqui Gunpowder Quer ver? Vamos lá fora Pra ver Pra colocar ele lá E ver se ele funciona mesmo Onde a gente pode colocar esse trem? Eu não quero fazer Um Uma 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 Quando é ligado Meu amigo Sai de perto O trem vai pegar fogo mesmo E vai levar tudo pro céu Então Eu acho que eu vou levar Ele Eu não quero levar pra perto De árvore também Seria interessante Ah, vamos levar pra essas paninhas Aqui em cima, né, pessoal No sentido aqui do zoológico Mais Mais afastado um pouquinho Vamos chegando aqui, ó Ah, é Pode ser que, ó Pã A gente abre ele aqui, ó A A gente precisa de duas coisas Tava bom demais Pra ser verdade, né Tá O gunpowder a gente já tem Mas a gente precisa também Do memory card Cartão de memória Que a gente faz com papel Pepita de ouro Tinta verde limo E redstone Pronto Peguei a pepita de ouro Redstone Papel Falta só a tinta verde limo Mas Eu acho que esse Glow Shroom aqui Ele dá a tintura Quer ver? Ah, moleque Deu Beleza Vamos craftar Pode ser no próprio menu mesmo Do Minecraft, ó Eu só não sei a ordem Ah, deu Pronto Memory card E pólvora prontos Agora a gente pode sim Fazer a nossa viagem Para a Lua Mas Vai ser só no próximo episódio Sim, galera Se vocês quiserem Estarem tão ansiosos Pra viragem na Lua Quanto eu estou Não esqueçam de Vamos deixar muito joinha E lembrando, pessoal Dependendo de como for o feedback Desses dois episódios De exploração na Lua Que é esse Mais o próximo Provavelmente Que acho que não vai durar mais Que o episódio Eu vou instalar Mais mods De viagem no espaço Talvez até o Galacticraft Que é o mod Mais amplo A gente vai poder viajar Para vários planetas Diferentes Mas Tudo vai depender Se vocês vão gostar Ou não E JazzGhost Espacial Está de volta Aqui no Templo dos Inscritos Para revelarmos Mais oito novos Participantes Aqui do nosso templo E eles são Galerinha É o Arthur de Oliveira Enzo Coutro Esther Tonetti Gabriel Brunello Julia Souza Luan Henrique Miriam Machado E Vitor Emanuel Galera Se vocês querem ter a chance De ter o nome de vocês Aqui é muito fácil É muito simples Basta vocês curtirem A fanpage do canal Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse episódio Lá na fanpage O que vocês fazem Vocês clicam no botão De compartilhar vídeo Que você vai consultar Automaticamente Com o Coen A ter o nome Lido e maravilhoso De vocês aqui Beleza? Então é isso pessoal Ficamos por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham Curtido esse episódio O próximo episódio Tem tudo para ser muito épico E é isso aí pessoal Tamo junto sempre Do fundo do meu coração Obrigado pela força Deixe seu like Se você quer mais episódios Com temática espacial Aqui no mundo de Jazz Não esquece disso E é isso aí Até a próxima Falou e foi Tchau galera